Ah, esse daí é o canal índio do fluxo, o canal número um do Mandelau Que barulho é esse? Romano Loss Ai, fichoso A cama teque, 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 teque na parede A cama teque, 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 teque na parede A cama teque, 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 teque na parede O vizinho reclamando é o cara Que barulho é esse? A cama teque, 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 teque na parede Hoje ela só quer saber de baile Não quer saber mais de nada Hoje ela só quer saber de baile Não quer saber mais de nada Senta pra tropa do metralha Pula na tropa do metralha Pula na tropa do metralha O vizinho reclamando é o cara Que barulho é esse? A cama teque, 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 teque na parede A cama teque, 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 teque na parede O vizinho reclamando é o cara O vizinho reclamando é o cara Que barulho é esse? A cama teque, 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 teque na parede A cama teque, 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 teque na parede A cama teque, 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 teque na parede O vizinho reclamando é o cara Que barulho é esse? A cama teque, 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 teque na parede Hoje ela só quer saber de baile Não quer saber mais de nada Hoje ela só quer saber de baile Não quer saber mais de nada Senta pra tropa do metralha Pula na tropa do metralha Feita pra trampa do mestral